Uma avó aflita. Tem que ser feita alguma coisa, porque eu acho que enquanto ele não conseguir matar ela, ele não vai sossegar não. Dona Áurea quase perdeu a neta por causa da possessão de um homem. Reparem nessas imagens. O que parece ser um acidente é, na verdade, uma dupla tentativa de homicídio. O homem de azul que passa ao lado da moça machucada, caída ao chão, é Gustavo Alvarenga Pires, de 31 anos. Era ele quem estava dirigindo o carro que atingiu os dois ocupantes da moto. O piloto, que vai ter o nome preservado, e a passageira, Ana Caroline Mendes Ribeiro, de 18 anos. Carol é ex-namorada de Gustavo. Por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento, o motorista por aplicativo jogou o carro para cima da ex e de um amigo dela. A jovem, que pegava uma carona quando voltava da academia, teve sérios ferimentos na perna e está internada. Nesta segunda-feira, ela passou por uma cirurgia na bacia. Essa foi a segunda operação em menos de uma semana. Hoje está passando pela segunda cirurgia, né? São três cirurgias. E está lá, como é que o coração da gente fica, né? Nossa, o chão nosso acabou. Autor e vítima moravam a poucos metros um do outro. O Gustavo, olha só, morava naquela casa de muro escuro, logo ali ao fundo. Ele praticamente viu a Ana Caroline crescer. O relacionamento dos dois começou quando ela tinha apenas 15 anos de idade e ele já 29. Entre idas e vindas, foram cerca de dois anos de namoro. E sempre que eles terminavam, o Gustavo acabava ameaçando a jovem. Em 2022, ele sequestrou a Ana aqui na porta da casa dela. Ele chamou a moça para conversar, parou o carro aqui na porta. A avó decidiu autorizar essa conversa, mas quando veio até o portão procurando a neta, já não havia mais ninguém. A viatura veio atrás de mim. Quando chegou aqui na porta, eu entrei, guardei o carro, entrei e voltei. Falei, boa noite para os policiais, o que estava acontecendo. Ele falou, a senhora pode vir aqui ver se uma menina que está aqui dentro dessa viatura é a neta da senhora? Aí fui, era ela chorando, gritando muito, falou que ele tinha levado ela para o mato, falando que ia matar ela. Gustavo chegou a ficar preso por alguns meses, mas ganhou a liberdade e passou a ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Por pouco tempo. Sem monitoramento, ele voltou a ameaçar a ex-namorada. Ele já pulou o muro, acho que duas vezes. Meu neto já pôs ele para fora, nós já arrastou ele já lá para fora. Já foi duas vezes que ele fez isso aqui. Isso para agredi-la na frente de vocês, sem pudor? Na frente de nós, sem, com nós tudo dentro de casa. Quer dizer, não foi aquilo, vou pegar ela lá fora, não, ele entrou, ele é atrevido. Depois do sequestro e antes do atropelamento criminoso, Carol buscou a ajuda das autoridades e conseguiu uma medida protetiva contra Gustavo, o que não impediu a fúria do ex. O homem foi preso depois de jogar o carro contra a moto e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Na casa dele, a polícia também encontrou drogas. A família teme que o motorista consiga fazer o pior com a jovem e espera que ele pague por tudo que já cometeu. Que ele fique preso, ele tem que ficar preso. Uma pessoa dessa pode ficar solta, não. Fez comigo, com ela, vai fazer com outro e com mais outro. Tem que ter justiça mesmo, mas que é justiça, isso não pode ficar assim.